Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o curso Viva Sempre com o Dinheiro da Nádia Passe. Então se você está interessado nesse curso, quer saber se vale a pena, se não vale, fica até o final do vídeo porque eu vou trazer informações extremamente importantes, tá? Vou falar um pouco mais sobre o que tem no curso, o que não tem, se vale a pena ou não. Então vamos lá para o conteúdo. Bom, aqui na página do curso a gente já pode ter mais informações, tá? A gente pode saber um pouco mais sobre o curso. E sempre quando eu vou analisar algum produto online, algum curso online, o que for, eu gosto de saber sobre a pessoa que está fazendo esse curso, né? O mentor, o professor ali do material. Quero saber se ele tem realmente experiência para poder te passar, enfim. Então vamos dar uma olhadinha aqui sobre quem é a Nádia Passe, né? O que ela já fez, o que ela tem de bagagem aí no mundo financeiro aí. Bom, aqui a gente tem um resumindo o que é a Nádia Passe, tá? Vou falar aqui rapidamente para vocês. Nádia Passe, ela é uma econômica desde criança, contadora por profissão e especialista em finanças pessoais por vocação. Atualmente no ramo financeiro contábil há mais de 18 anos, com histórico de trabalho na Receita Federal, na KPMG, uma das quatro maiores empresas de consultoria de auditoria do mundo. Autodidata, grandes empresas e multinacionais, incluindo diversos bancos. Morou há mais de cinco anos em Miami, nos Estados Unidos, nascida em família empreendedora, com negócios prósperos e outros falidos, que deixaram muitas lições, sendo uma delas de que temos que viver com dinheiro, não atrás de dinheiro, e muito menos por dinheiro. Enfim, se você quiser ver o... saber mais informações, ler o resumo completo aqui de quem é Nádia Passe. Inclusive tem até uma foto aqui, ó, que a gente pode ver, tá até na... já passou na televisão, né? Depois de alcançar esses resultados, fui convidada para dar entrevista na Record TV para falar sobre finanças. Então, aqui a gente já pode ver que é uma pessoa que tem experiência na área, que estudou a área, né? Que ela é formada em contabilidade, então ela atuou nessa área e foi se especializando também nessa questão financeira aí. Já tem muito tempo de atuação, tá? Além de ela ter a atuação em si, na área financeira, ela também é uma pessoa que teve essa experiência da família, já tem empreendido, enfim... É interessante que ela já deu entrevista para a Record, então isso eu acho muito legal, porque se uma emissora grande como a Record confiou em trazer ela lá para poder falar sobre finanças, é porque realmente a Nádia Passe é uma pessoa que vive o que faz, uma pessoa que tem resultado no que faz, então dá para a gente confiar mais aí no que a Nádia Passe produz, né? Então, muito legal isso aí. Bom, vamos para um pouco mais sobre o curso em si, né? Aqui tem um resuminho de como o método Viva Sempre com Dinheiro surgiu. Eu não vou ler, tá? Não vou ficar lendo a página aqui. Se você quiser ver detalhadamente a página, eu recomendo você clicar aqui no link, no primeiro link da descrição, que nesse link você vai poder acessar esse site, tá? Que é onde você vai saber mais sobre o curso e também onde você pode comprar e adquirir o curso se você estiver interessado, ok? Vamos lá. Bom, vou ver um pouco mais aqui o segundo ponto que eu acho muito importante agora. Então eu vou indo por pontos, tá? Eu não vou ficar lendo a página, eu vou indo por pontos que eu acho importante. Primeiro é sobre quem é a Nádia Passe, né? Quem é a pessoa por trás do curso. O segundo ponto é se o curso já tem alunos que estão tendo resultados ou já tem feedbacks para a gente poder ver o que as pessoas estão achando do curso, né? Dessa forma para a gente entender se esse curso é validado, se o método já tem gente gostando, aprovando, enfim. Vamos dar uma olhada aqui que tem alguns feedbacks para a gente ver. Aqui a gente pode ver diversos feedbacks, tá? Em textos. Como a gente pode ver, ó. Presta-se a Deus, este aluno economizou mais de 20 mil seguindo o nosso método. 5.456 na sua conta corrente. Mas tem outros estornos também, 8.300 na conta, enfim. Tem bastante coisa para a gente ver. Tem depoimento sem vídeo também, se você quiser dar uma olhada lá, ó. Vamos ver. Pessoas que estão conseguindo liquidar as contas, ó. 15 dias. Em menos de 15 dias, se ele já tem dinheiro na conta, enfim. Legal. Ó. Ele limpou o nome e saiu das dívidas com 50% de desconto. Se você quiser ver os vídeos, como eu falei, acesse o site lá que você vê com mais calma, tá? Bom, o segundo ponto aqui, como a gente pode ver. Sim, né, tá validado. Muitas pessoas estão fazendo o curso, estão tendo bons resultados, então isso é muito interessante. E é um ponto positivo já para o curso. É um segundo ponto que, os dois principais pontos que eu acho para a gente analisar num curso, tá? Num material online. E agora, a gente vai para o conteúdo. A gente vai entender um pouco mais sobre o que tem nesse curso, como ele é construído, as aulas, enfim. Vamos ver se a gente consegue encontrar essa informação aqui no site, né. Deixa eu procurar aqui. Como funciona o método Viva Sempre com Dinheiro? Bom, aqui a gente tem algumas informações. Fase 1, conhecimento da vida financeira. Fase 2, crescimento financeiro estruturado. Fase 3, árvore da vida financeira. Fase 4, dinheiro sempre na conta. Interessante. Aqui a gente pode ver mais ou menos um resumo do que tem, né, no curso. Aqui não está mostrando as aulas, mas é um, meio que um mapa aqui do que vai ter, né, as fases do curso. É bem legal, bem interessante. Achei bem, pelo menos a, esse processo aqui está bem, bem feito. Eu acho que o curso, se for baseado em cima disso, está bem estruturado. Aqui tem as aulas, é o conteúdo do módulo. É, aqui tem os módulos, tá. Ó. O início do infinito, diagnóstico e operação nome limpo, tratamento de saúde financeira, subconsciente enriquecedor, enriquecedor, gatilhos do lado esquerdo, método, Nádia, diagrama pipa, princípio da continuidade. Legal. Mais informações aqui. Então, pessoal, pelo que eu vi aqui, os dois principais pontos já estão ok, que é, quem é a Nádia Paz, segundo, conteúdo comprovado por pessoas que estão consumindo ele, né, e terceiro, é um conteúdo aparentemente interessante, bem estruturado, pelo que eu vi aqui na página, tá. Agora, eu vou te dar, é, agora eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei desse curso e se vale a pena ou não. Vamos lá. O curso da Nádia Paz, se viva sempre com dinheiro, é um curso que te promete a sair das dívidas, com até 95% de desconto. Eu, pessoalmente, acho isso uma promessa bem forte, tá. 95% de desconto das dívidas, eu acho bem, bem forte essa promessa. Mas, não duvido, entendeu. Por mais que seja 50% de desconto das dívidas, já é muita coisa, já é muita ajuda. Então, assim, pra você que tá endividado, tem dificuldade na relação financeira, eu acho que é um curso muito válido, tá. Como eu percebi aqui, né, no que eu olhei na página, dá pra gente ver que não é só um curso que vai te ensinar a sair da dívida. Ele é um curso que também vai te ensinar a prosperar financeiramente. Você vai aprender a guardar dinheiro, vai aprender a aumentar seu capital, enfim. Então, além de sair da dívida, você vai ter uma saúde financeira interessante, né, com esse curso. Então, por esse motivo, eu acredito que sim, vale a pena esse curso. Tanto pra você que quer sair da dívida, quanto pra você que quer aprender a administrar suas finanças pra não acabar caindo nas dívidas, né, porque muitas pessoas acabam caindo nas dívidas aí. Então, eu acho que tanto pra um quanto pra outro é interessante você tá fazendo esse curso, né, porque a vida financeira nossa hoje é uma coisa muito importante, né, é uma coisa que se a gente não tomar cuidado, a gente vai passar só raiva na vida. Então, eu acho muito interessante esse curso, tá? Como eu falei, se você tá interessado em adquirir, o link do site oficial tá na descrição do vídeo pra você adquirir. O curso é online, né, você vai receber o material todo online. Assim que você adquirir o curso, clicando aqui no botão de comprar aqui da página, você vai preencher suas informações, você vai receber o acesso pelo e-mail que você colocou lá na hora que você comprar, então você recebe na hora, tem acesso a todo o material, já pode assistir o curso sem problemas nenhum. Então, o curso online é interessante por conta disso, você pode rever as aulas quantas vezes quiser, enfim. E você também tem garantia, tá? Você tem 7 dias de garantia, deixa eu só confirmar aqui na página, quantas dias é? Mas, por lei, você tem 7 dias de garantia, tá? Nesse caso aqui, o da Nádia Pass tem 15 dias, tá? Então, tem uma garantia até maior do que a do mercado. Por lei, a gente tem 7 dias de garantia. O curso aqui da Nádia, você vai ter 15. Então, ela tá te dando uma garantia ainda a mais, porque ela confia no trabalho que ela faz e você tem essa garantia. Se você não gostar do curso durante esses 15 dias que você comprou ele ali, você pode pedir seu remorso, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.